Palavra de vida eterna, Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículo 7 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pedi e vos será dado, procurai e achareis, Batei e a porta vos será aberta, Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, E a quem bate a porta se abrirá. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, Quanto mais vosso Pai que está nos céus, Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, Fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Durante esse tempo precioso que há quaresma, Os ensinamentos se multiplicam e entram bem dentro do coração de cada um de nós. Deus nos dá tudo aquilo que é bom. Deus não sabe querer o mal. Deus nunca programará o mal para os seus filhos. Ele sempre vai provocar, propor, oferecer o que é bom. Deus sempre age assim conosco. E aí nós entendemos a chamada regra de ouro que está no evangelho que ouvimos. Tudo quanto quereis que os outros os façam, Fazei também a eles. É interessante como esta regra de ouro com formulações diversas se encontra em tantas das tradições religiosas, Mesmo aquelas não cristãs. Porque o Espírito Santo é sempre o mesmo e as sementes do verbo de Deus estão espalhadas por todos os recantos deste mundo que pertence ao próprio Deus. Mas, quando Jesus nos faz essa proposta, na realidade existe uma experiência dele com o Pai e o Espírito Santo prévia à proposta que ele nos faz. É que Deus nos quer o bem. E tudo aquilo que está no seio da trindade, Deus quer para todos nós. Ao fazer essa experiência da gratuidade, do amor de Deus, nós também nos voltamos para o próximo, Com o mesmo Espírito de comunhão que temos com o Senhor, buscando a comunhão com as outras pessoas. É palavra de vida eterna. Amém.